Fala galera aqui Comba, beleza? Como o Maker Tia Gami na área trazendo para vocês mais uma gameplay aqui para o canal, hoje retornando com os vídeos de KOF 14, o combo de hoje foi a pedido de um inscrito aqui do canal e eu vou estar tentando trazer o passo a passo para vocês. Então, se liga na provida do combo que vamos aprender aí. Fala galera, como vocês viram aí o combo de hoje é o combo do Gizzy na versão Nightmare, é uma DLC aqui da KOF 14 na versão Steam. Não estou utilizando o Playstation 4 porque eu não tenho placa de captura. Bom, bora estar escolhendo a cor azul que é a cor que eu mais gosto e vamos estar batendo em quem aqui? Vamos botar no boneco alto para facilitar aqui a explicação. Bora bater no Xang, vem cá Xang. Vai ser meu boneco de sparring hoje aqui. Bom galera, se você tem interesse em adquirir peças dos produtos ARG, o link da loja online está aí na descrição. Se você for lá utilizar o cupom desconto FGAMES, tudo maiúsculo, você vai estar ganhando aí 5% de desconto na loja. Ou se sua compra for um valor acima de R$150, você pode estar utilizando o cupom desconto FUROS10. Você vai estar ganhando 10% de desconto em toda loja. Tranquilo? Dá uma passadinha lá, confere se você tem interesse em adquirir os produtos porque vale a pena. Bora estar escolhendo aqui um estágio randômico. Vamos ver qual que vai cair. Caiu os aviões aí, né? Lembrando galera, esse combo aqui foi a pedido de um inscrito aqui do canal, o Eliton Matos. Um salve meu parceiro. Se você tem interesse em estar vendo algum combo, algum pedido seu aqui no canal e esteja mandando um salve pra você, é só deixar o comentário aí na descrição que possivelmente está aí atendendo. Bom, bora lá. Meu jogo já está configurado galera. Pra quem não sabe, esse combo precisa da barra aqui de Max Mode com o poder de 1500 aqui, né? A versão 1500. Tranquilo? Que é pra estar utilizando a extensão da barra inteira. Bom, pra começar o combo, eu fiz ali uma voadora com soco forte, com 3 hits. Certo? Essa voadora aqui. Vou passar eu com 2. Certo? Com 3 hits. Basta você estar pulando um pouquinho mais alto. Em bonecos mais baixos, é um pouquinho mais enjoado de estar pegando. Porém, a voadora não vai te interferir em praticamente nada no combo. Certo? Basta você estar fazendo um pulo com você aí. Certo? Acabou saindo 2 hits ali. No chão, vamos estar fazendo soco forte para frente com chute fraco. Certo? Esse movimento. Quando ele fizer o chute, a gente vai estar ativando a barra. Certo? Ele vai dar o dash automático pra correr. Nesse dash, você tem que ter atenção que é aqui que mora o segredo do combo. Você tem que dar um toque rápido para baixo, diagonal para trás, para baixo. E um toque rápido para cima. Pra ele sair bem pouco do chão. Certo? Esse movimento, ó. Se liga na alavanca, ó. Observa. É um movimento bem pequeno, bem curto. Certo? É um pulo bem baixo para estar fazendo aí. Pulo com soco fraco. Aí ele vai estar fazendo esse movimento aqui, ó. Certo? Vai estar fazendo esse movimento. Quando você fizer o pulo e for pressionar soco fraco, você tem que atrasar um pouquinho, bem pouquinho, para estar pegando o soco na queda. Não estar pegando na subida, certo? Verifica a diferença. Na subida e na queda. Pode ver que ele pega um pouquinho mais baixo. Coloca em câmera lenta aí que eu tenho certeza que você vai ver a diferença. Por que isso? Porque a gente precisa fazer meia lua para trás com os dois socos. Certo? Essa daqui, ó. Tranquilo? No meio do soco. Se você fizer nele subindo, né? Ascendente. Olha que palavra bonita. Se você fizer ele no soco ascendente, você não vai estar conseguindo efetuar a continuação do combo no chão. Por isso que você tem que esperar ele começar a cair. Certo? Assim. E emendar a meia lua para trás com os dois socos. Bora estar fazendo até essa parte aí para vocês visualizarem do que eu estou falando. Pronto, galera. A parte do combo saiu aí. Observe. Coloque em câmera lenta que você vai ver que eu efetuei o soco fraco no momento em que ele começa a descer. Certo? Coloca no cantinho aí, ó. Se você tem vontade de treinar, coloca no canto. Ativa a barra e fica treinando esse movimento aqui, ó. Certo? No momento de descida ali, ó. Certo? Não no de subida, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Assim vai sair errado. Tem que ser no momento de queda ali, ó. Certo? Pulo com o soco fraco. Meia lua para trás com os dois socos. Tranquilo? É o famoso brilho X aí que ele vai estar gastando a barra de Max Mode. Bom, a continuação do combo é quando você estiver no chão. Você vai estar fazendo soco forte, para frente soco fraco. Certo? Esse movimento aqui, ó. Você vai estar fazendo a meia lua para trás com os dois socos. Certo? Na verdade, não isso. Meia lua para trás com os dois socos, porém vai sair azulzinho. E vai estar pressionando para frente soco forte ou soco fraco. Independe. Você pode fazer... Vai ficar assim o combo, na verdade. Se liga. Esse movimento aí, ele vai estar jogando o boneco no canto da tela. Tranquilo? Só funciona com a barra azul, galera. Não funciona normal. Tá vendo? Vou esperar a barra acabar ali. Para vocês verem que esse movimento não funciona sem estar com a barra de Max Mode ativada. Se liga. Tá vendo? Ele não joga lá em cima, no cantinho da tela. Tranquilo? Então, bora estar fazendo aí até essa parte. Onde eu faço ele pular, bater o oponente até o canto da tela. Tranquilo? Bora lá. Pronto, galera. Então, a parte do combo aí de socos e chutes acabou. Agora vamos entrar na parte de cancelamentos. Bom, quando ele jogar o boneco na parede, você vai estar fazendo uma meia-lua para frente com um soco fraco. Certo? E para estar cancelando um especial, que é duas meia-luas para frente com um soco. Certo? Esse especial, você vai fazer apenas meia-lua com soco, meia-lua com soco. Se liga. Ou seja, é um atalho aí para facilitar a vida da gente, né? E no meio desse especial, certo? A gente vai estar cancelando meia-lua para trás e meia-lua para frente com os dois socos, que é o Climax. Bora dar uma visualizada no Climax dele? Meia-lua para trás e meia-lua para frente. Se liga. Que loucura. Top, velho. A KOF 14 ficou luxo, meu brother. Eu curti muito. Alguns especiais e efeitos aqui ficaram muito bons. Então, galera, para finalizar o combo é só fazer esse finalzinho. Meia-lua com soco. Meia-lua com soco, vai estar cancelando o especial. Meia-lua para trás e meia-lua para frente com os dois socos, vai estar cancelando no Climax. Tranquilo? Então, bora estar fazendo esse lindo combo do Geese Nightmare aí para a gente. Pronto, galera. Então, o combo ficaria mais ou menos assim. E se vocês acham que o combo acabou, não acabou não. Você pode estar correndo ali no final e estar efetuando o agarrão, galera. Acabei esquecendo de falar para vocês. Que é o meia-lua para trás e meia-lua para frente com soco. Certo? Só funciona no seu oponente caído ali, ó. Certo? Com soco forte a gente vai estar fazendo. Tranquilo? Então, bora estar fazendo o combo novamente aqui. E no final, efetuando o agarrão para vocês visualizarem aí. Bora lá. Pronto, galera. Fizemos aí então a parte até onde efetuamos o agarrão. Lembrando, você pode pressionar para frente chute fraco e efetuar o agarrão ali. Para ele estar pegando o boneco ou você pode simplesmente dar uma corridinha bem rápida. Certo? A corridinha ali e agarrar o seu oponente. Tranquilo? Bom, galera. O combo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar com força total aí na KOF 14. Trazendo bastante gameplay para vocês. Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos e... Falou!